Olá, estamos em mais uma aula do Educar em Casa para a turma do sétimo ano de português. Eu sou a professora Louise Lamoni. No roteiro da nossa aula de hoje, nós vamos conhecer o gênero textual chamado carta e a organização desse texto. Sobre gramática, nós vamos ver os predicados verbais, que são os verbos intransitivos e os verbos transitivos. Então, a organização do texto, carta, é um gênero textual utilizado para a comunicação escrita entre pessoas e normalmente ele tem a sua estrutura composta por cinco elementos, que podem variar. O primeiro elemento é o local e a data em que foi escrito, né? Então, ou seja, quando você escreve a carta, você coloca o local onde você está, a data em que você escreveu. A saudação, que é um cumprimento, que pode ser querido, prezado, entre outros. O assunto, que é o que você vai dizer, né? Na carta. A despedida, que pode ser um até logo, beijos. E o remetente, que é o seu nome, né? Quando você escreve a carta, é quem envia a carta. Aqui a gente tem um exemplo de carta, foi escrita em São Paulo, 22 de abril de 2004. Querida Jane, é a saudação. Ando um pouco desnorteada para escolher meus discos. Gostaria que você me indicasse alguns realmente bons. Obrigada pela lembrancinha, ela chegou ontem à noite. Ah, estou muito animada para o nosso reencontro no aniversário da Camila. Vai ser ótimo. Já escolhi o modelo do meu vestido. E você, já separou o seu look? Jane, faça uma lista dos livros também. Preciso atualizar os meus. Beijão da Bere. Então, aqui a gente vê claramente os elementos de uma carta, né? Então, o local e a data em que ela escreveu. A saudação, seguido do nome. O assunto. A despedida. E o remetente, que é Bere. Quando a gente vai enviar uma carta para alguém, a gente utiliza os correios. Então, para essa carta chegar até determinado lugar, a gente precisa preencher corretamente este envelope. Ele precisa ser selado, né? E enviado. Então, para que essa carta chegue ao destino correto, algumas informações precisam ser preenchidas corretamente. Então, a gente tem um exemplo ali de um envelope, onde tem o nome, né? A rua, que é o endereço, o logradouro, né? O nome do bairro, que nesse exemplo que a gente tem, não tem o nome do bairro, mas é necessário. O nome da localidade, Valorizonte ou São Paulo. E o CEP, né? Então, nesse envelope, na parte da frente, a gente preenche com quem está enviando a carta. É o endereço do remetente. Então, se eu estou enviando uma carta, eu vou escrever o meu endereço. E no fundo, eu vou colocar o endereço do destinatário, que é para quem a carta vai ser enviada. O CEP é o código de endereçamento postal. E é de suma importância para que as correspondências cheguem, em geral, mais rápidas aos endereços, né? Os seus dígitos, cada dígito, né? Diz respeito a um código da região, da sub-região, do setor, do sub-setor, do divisor do sub-setor e os identificadores de distribuição. Assim, as encomendas podem ser separadas rapidamente. Então, é através do CEP que os correios, que é a nossa referência de entrega de encomendas, né? Vai saber para qual região aquela carta vai ou aquela encomenda vai. E aí, as encomendas chegam mais rápido aos seus locais. Agora, a gente vai passar por um assunto de gramática, que é predicado. Predicado é o segundo elemento de uma frase. Então, uma frase, ela é composta por dois elementos principais, que são o sujeito e o predicado. Então, quando você identifica o sujeito, tudo que se fala a respeito do sujeito é chamado de predicado. A classificação do predicado, ela está ligada ao verbo. E aí, é que a gente vai ter os predicados verbais, que são esses aqui, né? Toda vez que nós tivermos um verbo intransitivo, ou um verbo transitivo direto, ou um verbo transitivo indireto, o predicado dessa oração, ela vai ser um predicado verbal. Então, vamos conhecer essa classificação. O verbo intransitivo, ele é um verbo que não pede complemento. Ele é um verbo que, por si só, ele é completo. Então, quando eu digo o navio apita, eu não preciso complementar essa frase, porque, por si só, ela já está completa. O navio apita. O trem partiu. Ela é uma frase também que o sentido dela está completo pelo verbo partiu. Porém, os verbos intransitivos, eles podem vir acompanhados de adjuntos adverbiais, que a gente já estudou alguns, né? E esses adjuntos adverbiais podem ser de lugar, de tempo, de modo e de intensidade. Como aqui, o trem partiu de manhã. Essa circunstância é chamada de circunstância de tempo, esse adjunto adverbial, que foi acrescentada ao verbo para dizer quando que ele saiu. Ele saiu de manhã. Alguns exemplos de verbos intransitivos que a gente tem, que vocês podem identificar em algumas frases, são morrer, viver, chegar, andar, chorar e dormir, né? Então, quando eu digo, ela dormiu, eu não preciso dizer, complementar esse verbo, porque ele por si só, ele também é completo. Então, vamos praticar. Acrescente ao sujeito um verbo intransitivo. Eu vou dar um tempinho para vocês realizarem e depois a gente volta com as respostas. Então, na letra A, nós temos o galo. Um verbo que poderia ser acrescentado a essa frase, poderia ser cantou. O galo cantou. As crianças, a gente pode dizer brincam, correm, que são verbos também que são intransitivos. A árvore cresceu, a flor murchou. Tem outros verbos que vocês podem ir procurando para poder modificar essas frases. Mas quando eu digo, a flor murchou, eu não preciso complementar esse verbo, porque a flor, o murchou, nessa frase, ele é um verbo que por si só, ele é completo. Verbo transitivo direto. Então, para formar o predicado, o verbo transitivo direto precisa de um complemento. Porém, esse complemento é sem o auxílio de uma preposição. A gente vai ver isso por quê. Então, quando eu digo, os alunos abriram, se eu dissesse só, os alunos abriram, a pergunta que viria em seguida seria o quê? Então, os alunos abriram os livros. O complemento do verbo transitivo direto, ele é chamado de objeto direto. Então, sempre quando vier o complemento do verbo, quando você achar o verbo e identificar que ele é transitivo, você vai ver que o objeto dele pode ser tanto direto ou indireto. Nos transitivos diretos, os objetos são diretos. Então, para identificar o objeto direto, a gente sempre vai perguntar ao verbo o quê ou quem. Então, os alunos abriram, a gente vai perguntar o quê, porque quem abre, abre alguma coisa. E esse, o que eles abrem é os livros, que é o objeto direto da frase, que é o complemento da frase. Então, vamos praticar. Complete a frase com o verbo transitivo direto. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem e depois a gente volta com a resposta. Na primeira questão, nós temos o professor, as provas. Então, o verbo que poderia ser acrescentado a essa frase seria corrigiu. Porque se eu tivesse a frase o professor corrigiu, quem corrige, corrige alguma coisa. Então, o professor corrigiu o quê? As provas. No exemplo da letra B, o mecânico consertou. Então, o verbo consertar, ele é um verbo transitivo direto, porque quem conserta, conserta alguma coisa. Então, o mecânico consertou o carro. O vento derrubou a árvore. Quem derruba, derruba alguma coisa. E por isso, esse verbo é um verbo transitivo direto. O vento derrubou a árvore. No último exemplo, a gente tem o menino quebrou o vaso. O verbo quebrar é um verbo transitivo direto, porque quem quebra, quebra alguma coisa. E ele quebrou o vaso, nesse caso. O verbo transitivo indireto, ele precisa de complemento, e aí a grande diferença é que é com o auxílio de preposição. Então, nós temos aqui, Lara gosta de cinema. O sujeito da frase, a gente tem Lara. O verbo é o verbo gostar. Então, quando nós tivermos o verbo e a gente perguntar, Lara gosta. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, a pergunta que a gente vai fazer esse verbo, ele já vem com uma preposição. Então, quem gosta, gosta de alguma coisa, nesse caso de cinema. E aí a gente tem a preposição de e o complemento, que vai ser o complemento, o objeto indireto, cinema. Então, um dos exemplos de preposições usadas no verbo transitivo indireto é contra, a, de, em, por e para. O complemento do verbo transitivo indireto é chamado de objeto indireto. Então, para identificar o objeto indireto, nós perguntamos ao verbo de que, de quem, a quem, a que, em que e em quem. Então, observe que todas as perguntas que nós fazemos ao verbo são perguntas que já vem com uma preposição. Praticando. Complete a frase com o verbo transitivo indireto. Eu vou deixar vocês responderem e depois a gente volta com as respostas. Na primeira questão, nós temos em você. Então, um verbo que a gente poderia utilizar é confio. Porque o verbo confiar, quando a gente pergunta ele, a gente já pergunta confia em quem ou em que. Então, confio em você. Na segunda frase, nós temos de sua saúde. Um verbo que poderia ser acrescentado a essa frase é cuide. Cuide de sua saúde. Porque o verbo cuidar, quando você cuida, você cuida de algo ou de alguém. Na letra C, nós temos o espetáculo. O verbo a todos. Então, o verbo que poderia ser acrescentado é agradou. Porque quem agrada, agrada a alguém. Então, o espetáculo agradou a todos. Nós temos ainda os verbos que podem ser bitransitivos. Ou seja, eles são transitivos diretos e indiretos. O verbo transitivo direto e indireto, ele pode ter dois complementos. Um sem preposição e outro com. Então, eu emprestei. Quem empresta, empresta alguma coisa a alguém. Então, eu emprestei meu lápis. É o complemento sem preposição. Ou seja, um objeto direto. E quem empresta, empresta alguma coisa para alguém ou alguém. Para o meu amigo. É o segundo complemento dessa oração. E ele é um objeto indireto. Porque ele vem com a preposição para. Então, vamos praticar. Complete a frase com o verbo transitivo direto e indireto. Eu vou deixar vocês realizarem. E depois eu volto com as respostas. Na letra A, nós temos o espaço para o verbo e nós temos o endereço a eles. Então, o verbo que poderia ser acrescentado a essa frase é informou. Porque quem informa, informa alguma coisa. Nesse caso, ele informou o endereço e informa alguém. Informou a eles. Na letra B, nós temos o prejuízo ao dono do carro. Então, o verbo pagou. Porque quem paga, paga alguma coisa a alguém. Então, ele pagou o prejuízo ao dono do carro. Ao dono do carro. O garoto, um livro ao seu colega. Então, ele ofereceu, quem oferece, oferece alguma coisa. Ofereceu o livro ao seu colega, que é a alguém. O jornal dedicou duas páginas ao seu trabalho. Quem dedica, dedica alguma coisa a alguém. Nesse caso, duas páginas ao seu trabalho. E essa foi a nossa aula de hoje. Essas são as nossas referências. E bons estudos.